Para calcular esta primitiva, nós temos que começar por procurar onde aparece o f e o f' na expressão, já que qualquer tabela de primitivas imediatas tem sempre nas fórmulas o f e o f'. Neste caso, e como a derivada de 1 mais x² é simplesmente 2x, nós observamos que não temos grande hipótese de encontrar assim desta forma direta o f e o f'. No entanto, como sabemos que a derivada de arco tangente x é igual a 1 sobre o mais x², e como esta expressão é muito parecida com 1 sobre o mais x², tem apenas ali o 2 que facilmente nos lembraçamos dele, trata-se de uma primitiva tão simples que é difícil de indicar o f e o f'. Já vamos ver onde é que está o f e o f', mas eles são triviais. Portanto, a derivada de arco tangente x é 1 sobre o mais x². Deste modo, sabemos que a primitiva de 1 sobre o mais x² é igual a arco tangente x mais uma constante real. Portanto, isto é a definição de primitiva. E, deste modo, o que vamos fazer é passar o 2 para trás da primitiva através da fórmula de linearidade do integral. E, portanto, ficamos com a primitiva de 1 sobre o mais x², que já vimos na nota, que é igual a arco tangente x mais uma constante real. Portanto, o f e o f' nesta expressão vão ser simplesmente o f. Portanto, como aparece um f² na expressão f' sobre o mais f², o f vai ser o x. E, portanto, o f' é igual a 1. Portanto, são tão simples que até torna difícil a sua visualização. Deste modo, ficamos, como disse, com 2 arco tangente x mais c, onde c é uma constante real e esta passagem enquadra-se na regra de primitivação número 11 do livro interativo.